Olha, amiguinhos... Ia mudar o mundo, refazer Conta tudo isso, deu errado Tudo isso, veja você Mas é hora da atitude Agora não vamos ver A fogada em tanta mágoa Foi que eu vi você E eu tudo me derrubo Pela forma, perdida, me deu Vai inclusive te engajar no sol pra crescer Solta a boca pra fora Solta, solta Vem, vem, vem Vem, vem Solta 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 Sendo o conteúdo pra não formar Vem que demote, vai a voz do diajado Só pra aparecer Só da boca pra fora Soga, solada Vem que demote, 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 solada